Whisky Red Bull, a gente joga pro ar O DJ parou o som pra ver o bonde passar É só os moleque top, fez as novinha Olha, tu quer subir pro camarote, demorou pode encostar Whisky Red Bull, a gente joga pro ar O DJ parou o som pra ver o bonde passar É só os moleque top, fez as novinha Olha, tu quer subir pro camarote, demorou pode encostar Porque sábado tem baile, reservei a área vica Um parceiro vai de Nike, outros vai de Pumadis Uns tava de Veracruz, outros tava de Bandit Rodeado de mulher, porque nós só anda chique Já compramos Santa Clara, reservamos o Cabral Pode mandar os contos, tipo a Geraldo Imperial Encosta que a festa é nossa, e os moleque é meu grau Nem se preocupa que a grana é nós que cuida dos real E quando anoitecer, vê que nós é chapa quente E elas terminam o namoro pra poder colar com a gente Mas nós não é talarico, vê se fica consciente Elas gostam do dinheiro de quem trabalha com a mente O Whisky Red Bull, a gente joga pro ar O DJ parou o som pra ver o bonde passar É só os moleque top, fez as novinha, olha Tu quer subir pro camarote, demorou pode encostar O Whisky Red Bull, a gente joga pro ar O DJ parou o som pra ver o bonde passar É só os moleque top, fez as novinha, olha Tu quer subir pro camarote, demorou pode encostar DJ Gil, vai segurando o terror da produção É que o bonde é pesadão, e nós leva adiante Valeu Andresson Sávio, é equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A Melhor